Olá pessoal, muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês um legume pouco conhecido, pelo menos eu gente, nunca tinha visto. Ganhei uma semente da minha amiga índia e plantei aqui no meu quintal. Eu improvisei esse lugar para ele subir e olha aqui o resultado, gente, é o quiabo de metro. E é de metro mesmo, porque olha o tamanho. Vou estar mostrando mais de pertinho. Esses aqui estão menores. Olha isso. Olha o tamanho desse aqui, ó. Olha, gente, imenso. Eu achei muito interessante. Olha que legal esse aqui, ó. Ficou diferente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade de hoje. E se gostou, deixe o seu like e até o próximo vídeo.